Dois acidentes depois das 11 horas em Pato Branco e os dois envolvendo veículo de passeio e moto. O primeiro acidente ocorreu na Avenida Tupi com a rua Cruz Alta, no bairro Sudoeste. Envolveram-se nesta colisão esta F1000, motorista Sebastião Ribeiro, 61 anos, e esta bis, condutora Fernanda de Lara. Ela sofreu ferimentos e foi socorrida pelo corpo de bombeiros e encaminhada à UPA da cidade. O segundo foi este na mesma Avenida Tupi, com Artemio Fellini, no bairro Cristo Rei. Nesta batida, um Fiesta, conduzido por Arcir de Freitas, 67 anos, e esta moto, Carlos Eduardo Carneiro, de 20 anos. O corpo de bombeiros também prestou socorro a esta vítima, que ocupava a moto e encaminhou para uma casa hospitalar.